Mecânica quântica é um assunto que rende. Hoje vamos saber como é que princípios delas já chegaram à computação. Não que computadores quânticos estejam por aí à venda, mas gigantes da tecnologia já investem neles há algum tempo. O computador que eu usei para escrever o roteiro desse vídeo, o seu computador e o de todo mundo são baseados no princípio binário. Por trás de tudo o que a máquina faz, existem várias combinações de apenas dois números, 0 e 1. Para funcionar, os computadores fazem cálculos por meio da interação de várias caixas de informação chamadas bits. Cada caixinha dessa tem um número, o 0 ou o 1. Se você tem 3 bits desses, consegue um total de 8 combinações. Por exemplo, 001, 010 ou 100 e assim por diante. Mas se uma caixinha dessas pudesse ter o 1 e o 0 ao mesmo tempo? Se você acompanha o Doses de Física, vai lembrar que nos últimos vídeos a gente explicou pontos da mecânica quântica. Falamos que na Física Quântica todas as possibilidades existem ao mesmo tempo, até que alguém vá lá e observe a situação. Por exemplo, um elétron está em vários lugares, até que o físico use um aparelho para encontrar ele. Quando encontra, todas as outras localidades possíveis de um elétron estar somem, o que é o colapso de onda. Bom, a partir dessa ideia, os bits quânticos ou qubits também não têm só um número definido. Eles aproveitam a superposição e são 0 e 1 ao mesmo tempo. Agora, imagina a quantidade, gente, de combinações que um computador quântico poderia fazer com isso. Já que os qubits podem assumir todos os estados simultaneamente, eles processam informações em paralelo ao mesmo tempo. E detalhe, a cada bit quântico adicionado, as possibilidades desse processador duplicam. Então, você já ouviu falar do entrelaçamento ou emaranhado quântico? Basicamente, gente, é um fenômeno em que dois objetos estão tão ligados um ao outro, que se eu movimento um deles ou analiso de alguma forma, exatamente a mesma coisa acontece com o outro. Não é que eles são objetos ligados no mesmo espaço, eles podem estar a anos-luz de distância um do outro, segundo a teoria. Para um computador quântico funcionar, esse entrelaçamento precisa acontecer. Os bits quânticos ou qubits devem se unir e trabalhar juntos, sem ter um estado individual, sabe? Aí que está o problema, não é nada fácil chegar nisso. Esses sistemas entrelaçados são instáveis porque os qubits são minúsculos. O contato com o ar ou uma partícula de luz destrói o emaranhado. Por isso que os processadores feitos até hoje têm que estar em laboratórios, isolados e em uma temperatura bem baixa também, bem frio. Então, o caminho é longo até que computadores quânticos sejam uma realidade mais comum, né? Mas eles já existem. A IBM, empresa de tecnologia, anunciou mês passado que conseguiu fazer um computador quântico avançado com 127 qubits, o dobro do que tinha o seu computador anterior. O nome dele é Eagle, águia em inglês. Em 2019, a Google disse que seu processador quântico Cicamore, de 53 qubits, tinha ultrapassado o desempenho de supercomputadores existentes em uma tarefa simples pela primeira vez. Com essa quantidade de qubits, o computador é capaz de representar 9 bilhões de estados simultaneamente. Há tempos, foi dada a largada para corrida aos computadores quânticos. Mas a tendência, gente, não é que eles sejam usados por nós no dia a dia. A vantagem dos computadores quânticos, provavelmente, vai ser de filtrar informações em um número absurdamente enorme de possibilidades. O que é uma ótima vantagem, por exemplo, para buscas em grandes bases de dados e, com certeza, em pesquisas científicas para várias áreas. Olha, testes da própria mecânica quântica, inteligência artificial, que depende de grandes conjuntos de dados, o Big Data, testes com diferentes reações químicas para descobrir novos medicamentos, enfim, muita coisa, muita possibilidade. Outro ponto importante nessa história toda é o da segurança. Hoje em dia, sistemas de encriptação se baseiam na lógica de fatoração de números primos, ou seja, pegar um número enorme e testar em inúmeras divisões para checar se ele é primo ou não. Essa é a lógica que protege computadores hoje em dia. Dependendo da quantidade de testes que precisa ser feito nessa fatoração, nem compensa, levaria muito tempo. Mas, se os computadores quânticos fazem vários testes ao mesmo tempo porque os qubits estão em superposição, seria bem mais fácil invadir um sistema ou quebrar escadeado, né? Apesar de a criptografia que conhecemos hoje estar ameaçada à medida que os computadores quânticos possam avançar, já tem gente estudando a criptografia pós-quântica para desenvolver formas de frear até os qubits. Enquanto isso, a gente segue com nossos computadores clássicos que, para o que a gente precisa no dia a dia, dão conta do recado muito bem. Até a próxima!